O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ação do que é isso? O que acontece é que ele se escuta. Mas eu também nunca meto ovos e ovos e não sei o quê. Eu não costumo fazer bolos grandes. Sabe porquê que eu não faço bolos grandes? Porque era para mim e para o teu cunhado. E depois é para deitar fora. O teu cunhado nos primeiros dois dias ainda come, mas depois já não come. A primeira coisa que eu fazia ele levava para a minha colega. Quando eu fazia esse depois, eu fazia dananás. Eu não perdi a fila dananás. Eu fazia essa travessa também. A primeira coisa que eu fazia. Perfeito. Eu só faço mais quando tenho dois, mas eu faço para o meu lugar. Eu tenho paciência de desismadas para a minha pec algumas pessoas, que elas vão conseguir um processo. Eu não perdi a fila ali, não tá? Tchau, tchau. E aí